Bom dia! Bom dia! Desculpe! Quanto é que isto custa? Ah, 25 coros. Parece que está bom, mas prefere uma cor de rosto. Que cor que tem? Famílias, que modeste? Não, apenas temos azula, cor de voz e amarelo. Seja bom que não tenha certeza que estamos aqui, eu também tenho uma cor de voz e amarelo. Quanto é que estamos aqui? Bem-vindo, o pessoal do meu trabalho. É, mas é isso mesmo. Mais uma cor de voz de voz do meu amor. Não, 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 não. Não, não, não. Mas, antes do meu trabalho, Não, 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 não. Legenda Adriana Zanotto